Música Música Abertura O São Paulo ganha a partida nos instantes finais. Fábio Simplício começa e termina a jogada. São Paulo 3, Curitiba 2. Do lado, depois da confusão, o São Paulo faz 1 a 0. Gol de Fábio Simplício. Mas no minuto seguinte, um lance parecido e outra vez Fábio Simplício aparece para fazer. 2 a 0 São Paulo. No início do jogo, cacatoca de calcanhar para Fábio Simplício, que enche o pé, sem chances para Marcos. 1 a 0 São Paulo. Aos 3 minutos do segundo tempo, França deu belo passe para Douglas, que chutou. Ney rebateu e Fábio Simplício pegou a sobra. Segundo gol do São Paulo. Daí o lance, 2 a 0. Primeira boa jogada de ataque do São Paulo, sai o gol. Passe de França para Gustavo Nery. O lateral vai à área. E rola a bola para Fábio Simplício. São Paulo 1 a 0. Fábio Simplício em condição legal, fazendo o primeiro. E no último minuto, Fábio Simplício aumenta a vantagem do São Paulo. Fábio Simplício, Matheus. E no último minuto, Fábio Simplício. Traz para quem aparecer. Olha o Reinaldo ajeitando para batir o gol. Gol! Fábio Simplício! Abre o placar no Canindé com um minuto de jogo nesse segundo tempo. Depois da grande jogada do Dio pelo lado esquerdo. Batendo para trás o Reinaldo de chaleira. Só ajeitando para o Fábio Simplício soltar um tiro, um passo que vai morrer no canto direito do gol do Sérgio. Fábio Simplício abre o placar contra o Palmeiras aqui no Canindé. Aos 31 minutos, na boa arrancada de Reinaldo, Fábio Simplício recebeu, girou e marcou. 1 a 0, São Paulo. Vamos ver aqui. E como, né? E como? Não tem o que reclamar, né? A orientação da FIFA é muito clara. O jogador pode se movimentar, o goleiro pode se movimentar em cima da linha. E o que o Rogério está fazendo tem que ser expulso. Não pode fazer isso, Rogério. Assintosamente, quase tentando talvez agredir. Agredir não, Rogério não é disso. Mas esse tipo de reclamação ele não pode fazer. Vai tomar cartão não. O Kleber Abate está sendo muito paciente com o Rogério. Está certo, o Doriega. Olha o Leão, olha onde está. Se deixar ele vai para o gol. O Leão está dentro do campo. Olha, o assistente, nós vimos bem aqui. Quando o Rogério defendeu, ele levantou o Carlos Donizete Pianoski. Você vai ver aí, ó. Depois, ele abaixou e levantou de novo. Quer dizer, ele ficou meio, né? Será que eu assumo? Será que eu não assumo? Depois ele levantou de novo e aí o árbitro atendeu o Pianoski. Vai bater de novo o Diego. Correu para a bola. Gol do Santos. O Santos empata no Morumbi. 38 do segundo tempo. E o Rogério tocou na bola. Chegou a tocar na bola, Rogério. E agora eles vão de novo para cima do assistente. Enquanto você estava vendo ali a comaboração do Diego, o São Paulo vai de novo lá. Vamos ver aqui, ó. O Rogério toca na bola. Qual é a reclamação agora? Olha aqui. Fabiano, o que estão reclamando ali com o assistente? Ah, o Rogério mandou a boca. Ixi, está bravo demais o homem. Ó, a confusão ali, ó. Simplício. Olha aqui no Reinaldo. Reinaldo, qual que é a reclamação agora, Reinaldo? Também não quer falar o Reinaldo. Vamos ver aqui se a gente... Alguém explica o que está acontecendo. A confusão também vai do outro lado. Vamos lá, Elias. Rogério, qual que é a reclamação agora no lance? Porque ele saiu de novo antes e quem não voltou agora? Ah, está aí explicado, né? A reclamação é para que o lance voltasse a ser batido. Olha que cão, Reinaldo. O que não voltou agora é bom a gente explicar para não beneficiar o infrator. Jogador de futebol não sabe a regra da profissão e aí fala bobagem. Reinaldo faz o gol do Internacional lá em Porto Alegre, 2x1 para o Goiás. Ricardinho vai bater. Com a sua canhota. Gol! Do São Paulo! 44! E o goleiro, Júlio Sérgio, tocou na bola e ela entrou. 3 para o São Paulo, 2 para o Santos. Noriega. Será que aquele jogador do São Paulo que reclamou da movimentação do Rogério no pênalti ia querer que o juiz voltasse a esse pênalti agora, né, Jota? Jogador de futebol às vezes fala muita bobagem. Mas o que importa é que o jogo é espetacular de um leão. Elias Alates está lá no campo. Chega aqui. O leão está muito nervoso. Como sempre, né? O leão acaba indo para cima dele do leão. Luiz Fabiano para cá, para lá. Na sequência, Fábio Simplício empata. Vem que vem para o ataque. Bela bola, bela bola para Kleber. Caber deixou, lá vai Luiz Fabiano. Recolhe. À frente dele, Itabuna. Fabiano rolou. Simplício pegou. Pode chutar para fazer. Gol! Que bomba! 4 a 0 para o São Paulo. 20 cravados da segunda fase do Morumbi. Luiz Fabiano e Ricardinho. Fabiano tabela com Gustavo Nery. Chuta. Donis Palma e Fábio Simplício, com a camisa 9 de Luiz Fabiano, empata o jogo. Foi oportunismo, né? Acho que confiei ali no rebote que o Doni ia largar. Se largar, então aproveitei a oportunidade. Mais chique que o tradicional uniforme. E as damas de negro estão confiantes. A expectativa de fazer uma partida ótima, maravilhosa, que tudo dê certo. O vestiário mais parece salão de beleza. É preciso estar bonita para um momento histórico. Pela primeira vez o campeonato brasileiro tem um trio feminino, que divide opiniões nas arquibancadas. Paula Teófilo, a árbitra reserva. Em toques rápidos, a bola sobra para Fábio Simplício. Em posição legal, ele marca. Não adianta reclamar. No tempo auxiliar, Aline Lambert anula o gol de Rui. Acertadamente marca impedimento de Rinaldo. No segundo tempo, o goleiro Jean vai para a área e toca de cabeça. Wagner completa para o gol. Mais uma vez a bandeira de Ana Paula de Oliveira é bem erguida. Acho que é um pouco de competência, um pouco de sorte e fé. Eu acho que ajuda tudo na hora do jogo. Logo aos oito minutos, o São Paulo fez boa jogada pela esquerda. A bola chegou em Fábio Simplício, que chutou colocado. Um a zero. Ficou ainda pior, depois que Fábio Simplício fez o segundo dele e o terceiro do São Paulo. No Morumbi, Fábio Simplício acertou um belo chute para fazer São Paulo um, Grêmio zero. Dois para o São Paulo, zero para o Corinthians. Um de Diego Tardelli e o outro de Carlos Alberto. Para mudar o São Paulo vai entrar o Adriano, número 14, vai sair o Gabriel, número 2. Essa aqui é a alteração para você paralisar no finalzinho, dar uma quebrada no jogo. Para evitar tentar evitar uma reação do aniversário, o São Paulo ainda tem até a chance do terceiro. Aí o Diego, puxou para o pé direito. Viu o Ricardinho entrando, tocou para ele, bombeou a defesa do... Ricardinho saiu, limpou o lance, tocou para trás de calcanhar. Gol! É do São Paulo! Fábio Simplício de calcanhar, um gol que foi uma bobeira na defesa do Corinthians, o lance estava decidido. O Fabinho perdeu a bola, Ricardinho insistiu, recuperou, tocou no Simplício com muita categoria. Ele deu um toque de calcanhar. Voltou lá dentro, terceiro gol do São Paulo. Aí a festa, a festa do São Paulo, um jogo. Ouvindo o Fábio Simplício, autor do gol. E eu percebi que não tinha ninguém mais atrás de mim, a usar esse recurso para fazer o gol. Uma vitória que traz tranquilidade para vocês? Nem muito, porque ainda estamos muito longe de conquistar uma vaga. Mas temos que continuar brigando, da forma que nós brigamos hoje, para sair daqui com a classificação. Obrigado Simplício e o Bassan. Traz a bola para o pé esquerdo, jogou na frente para o Fábio Simplício, arrumou, tocou para o Diego. Boa bola para o Simplício, o gol do São Paulo! Gol! Fábio Simplício do São Paulo! Sete minutos do segundo tempo! Bonito gol do São Paulo! A jogada do Kleber, do Simplício, a tabela dele com o Diego Tardelli, que devolveu em grande estilo, Fábio Simplício. Camisa... Luiz Fabiano recebe de Kleber e toca de primeira para Fábio Simplício. 2 a 0. Mais um. Simplício empata o jogo 2 a 2. Toca para Fábio Simplício fechar o placar. São Paulo 3, vitória 1. Mesmo vencendo, o São Paulo continua em terceiro lugar. O Vitória segue em décimo sexto. Luiz Fabiano tenta e no rebote, Fábio Simplício empata para o São Paulo. Chutou errado, pegou o Gabriel, rola lá no meio, Fábio Simplício, atenção, a chegada do São Paulo é importante. Aí, Diego, Simplício, gol do São Paulo! 26 minutos do primeiro tempo. Fábio Simplício bota 1 a 0 no placar do Morumbi. 3 a 0 no placar do Morumbi. Saia de Marca A 2 a 0 no placar